e hoje você vai aprender hoje você vai compreender que o mundo já não é mais o mesmo e eu estou aqui tentando alertar você camalhãozinho sobre esse admirado gado novo quem aqui não escutou a música de zé ramalho é vida de gado povo marcado meu povo feliz pois é meu irmão vocês que fazem parte dessa massa então é basicamente esse admirado gado novo o mundo está piorando nós vamos enfrentar a maior recessão da história nós estamos entrando na quarta revolução industrial não terá emprego para todo mundo o mundo vai piorar nós estamos vivenciando uma grande tirania estatal que está chegando até o brasil não duvide que não vai chegar que vai chegar e a gente tenta avisar aqui mas o que acontece com as pessoas é só você olhar para o rio de janeiro foram lá comemorar o carnaval então você está acompanhando meu trabalho gosta do meu projeto fique até o final porque nós vamos debater entender sobre o futuro do país peço encarecidamente para que você compartilhe esse vídeo nos grupos de família compartilhe com seus amigos divulgue o máximo que dá para apoiar esse projeto quem quiser conhecer meu trabalho tem links aí na descrição pois bem primeira coisa que eu preciso falar para você é sobre o poder aquisitivo do brasileiro porque as pessoas não entendem elas só enxergam números por exemplo o salário mínimo hoje do brasileiro é mil duzentos e doze reais decretado né pelo governo porém nós sabemos tem desconto aqui desconto ali o preço da passagem aumentou o preço da gasolina aumentou e esse dinheiro vai muito bem para o seu bolso todos nós sabemos aqui que até mesmo para sustentar uma família ganhando mil duzentos e doze reais você tem que fazer um maravarismo algébrico aí meu irmão quebrar as leis da matemática né literalmente então o que acontece é o seguinte olha só não se engane não se engane esse aqui é o histórico do salário mínimo brasileiro ok e né você vê que ao longo de 20 anos o salário mínimo brasileiro ele aumentou praticamente nove vezes nossa em apenas 20 anos o salário mínimo brasileiro aumentou nove vezes isso quer dizer que em 40 anos aumentar 18 vezes 18 vezes mil e duzentos é como o povo adora fazer o salário mínimo vai ser vinte e cinco trinta mil reais aí sim aí sim o irmão vou fazer uma pergunta o poder aquisitivo seu aumentou ou diminuiu ao longo dos anos porque até onde eu sei a galera tá comprando salsicha como carne ovo como proteína porque a cara a carne tá encarecida os alimentos estão super caros eu tava vendo uma foto esses dias o cara comprando tomate comprou média nove tomates de 48 reais então eu preciso que você entenda você tá me assistindo aqui que o mundo já não é mais o mesmo quando você olha o salário mínimo brasileiro ele tá subindo mas ele não está acompanhando a inflação então o salário mínimo ele subiu de 151 reais ao longo de 22 anos para 1212 então ele subiu em média nove vezes só que a inflação a inflação a inflação subiu pelo menos 13 a 15 por cento ou seja naquela época de 151 reais você tinha mais poder aquisitivo do que agora então basicamente o salário sobe e o poder aquisitivo reduz qual é o indicativo que vai dar vai dar cagada qual é o indicativo é o indicativo da inflação quando meu irmão não importa se você ganha 5 mil reais 100 mil reais olha para venezuela você vê tem filmagens na venezuela das pessoas caminhando e dinheiro assim na rua as pessoas estão preferindo usar o dinheiro do que comprar papel higiênico que o papel higiênico é mais caro do que o próprio dinheiro da venezuela que está acontecendo a inflação é a medida que o governo usa não é os não é os banqueiros não é o capitalista malvadão que simplesmente fica aumentando o preço das coisas para extorquir o pobre não é isso basicamente a inflação é o governo que é detentor da casa da moeda onde fabrica o dinheiro e o governo vai lá dá duas ligações fala assim ó a gente está com um rombo bilionário imprime mais dinheiro e manda pra mim porque eu tô precisando como o governo é o cara que imprime o dinheiro ele vai jogar mais dinheiro no mercado logo por consequência vai começar a aumentar a inflação porque o governo está imprimindo moeda as pessoas do topo senadores deputados parlamentares vão beneficiar primeiro do dinheiro porque antes de cair ao som da graça do povo eles vão ganhar esse dinheiro e gastar esse dinheiro antes da inflação chegar então praticamente você tá vendo que a inflação tá chegando a galope campeão e o Robert Kiyosaki ele já disse que nós vamos enfrentar a maior recessão da história então não se engane o salário a 1212 reais não representa uma conquista para você não representa a conquista sua tem que ser a capacidade de você comprar as coisas que você quer morar na casa que você quer ter a qualidade de vida que você quer para você e para sua família por exemplo você pega o salário mínimo no Canadá o salário mínimo nos Estados Unidos em Londres por exemplo na Alemanha na Suécia você vê que com salário mínimo em questão de quatro meses o pessoal compra carro em questão de dois anos o pessoal da entrada numa casa e você com salário mínimo brasileiro financia um MRV de um quarto às vezes dois por 30 anos será que realmente o poder aquisitivo ele tá maior então eu quero explicar para você que tá me assistindo que existe um por trás que não lhe é apresentado por exemplo na minha época o preço olha só essa aqui é uma ronda eu vou voltar aqui só para você poder ver essa coisa essa aqui é uma CG 160 na minha época tá eu não sei se você é uma pessoa jovem mas na minha época o pessoal comprava uma CG uma titãzinha a gente chamava de titãzinha por dois mil e setecentos reais uma titã nova e uma titã usada custava mil e quinhentos reais o salário mínimo na época era por volta dos seus seiscentos setecentos reais mas o pessoal conseguia comprar uma titã com quatro meses de salário então as pessoas compravam moto com quatro cinco meses de salário comprava um carro com um ano estourando dois anos de salário essa era a época que eu vivi hoje com mil e duzentos reais se você tentar comprar uma CG e olha bem vou te deixar bem claro para você tem vários modelos de CG e a própria titãzinha da minha época por exemplo que era um modelo um pouquinho melhor que a fã na época era por volta dos seus três mil e poucos reais hoje é treze mil ou seja representa um ano do seu salário um ano e aí você precisa entender que você não tem duas três quatro cinco vidas para você começar a financiar o seu apartamento agora e daqui a duas reencarnação você pagar tá entendendo daqui a trezentos anos você pagar você tem que quebrar essa engrenagem de subserviência e escravidão então olha o preço de uma CG titã treze mil reais ou seja por mais que o salário mínimo tenha aumentado o poder aquisitivo ele caiu cara caiu demais a qualidade das peças caíram o motor que era feito de ferro aço escovado passou a ser esse bloco de alumínio horroroso que dá problema toda toda hora a moto agora só tem mais plástico antigamente as peças eram metálicas bem feitas a moto caia muitas vezes não quebrava nem a lanterna hoje a moto inteira de plástico parece que eu tô comprando aquelas motinhos do polo render que você compra no paraguai para dar para dar criançada então hoje a qualidade caiu demais e o preço aumentou ou seja nós estamos vendo que a inflação ela tá muito superior ao poder aquisitivo do brasileiro e aí eu canto canto desenho faço sinal de fumaça para alertar as pessoas e de repente você olha para o rio de janeiro o pessoal comemorando carnaval porque nem saber meu irmão dando para comprar cerveja dando para ver big brother indo para a praia o povo não quer nem saber e aí olha que coisa interessante a gente tem aqui né o fit 1 né e aí basicamente o fit 1 2012 esse eu considero um dos os piores carros do brasil eu considero o fit 1 antigo realmente é um excelente carro esse aí eu já descartaria e por atrás desse fit 1 existe o mob e também existe um quid que é péssimo para pelo menos menos não no nível de qualidade em relação ao preço agora esse carro aí meu irmão pelo preço que ele é vendido vou mostrar para vocês olha só ele tá a partir aqui ó o uno atrativo não é não é não é o melhor modelo deixando bem claro para você que está me assistindo que esse uno atrativo não é o melhor modelo nós temos um ponto 4 nós temos o carro com mais acessórios ele é a partir de 60 mil reais e se você for financiar tanto a cg titã quanto o o preço vai dobrar e aí você vai pagar a cg em dois anos vai pagar o uno que você financiaria por exemplo em quatro anos em sete oito anos e é tudo que eles querem meu irmão porque o preço de fabricação no carro desse não passa mais do que quatro cinco mil reais porém os embargos o preço a gente está falando de uma máfia também corporativista tudo contribui para que o preço fique exorbitante nós veremos será a nossa geração que nós vamos ver chassis de carro em cima de uma moto porque é o que vai acontecer nós vamos viver o que a índia vive e eu canso ao alerta faço sinal de fumaça as pessoas não parecem não querem acreditar então tu pega 60 mil reais um uno campeão tá caro para caramba na minha época sabe quanto que era um novo uno por exemplo você comprava um novo mundo ele custava 19 mil reais nós não estamos falando de 40 anos atrás eu tô falando para você que tá me assistindo há 12 14 anos atrás o mundo custava 19 mil reais até menos do que isso e aí você tinha desconto 19 mil reais era o mundo sim completo antigamente o mundo quando quando se falava do mundo que era completo ou acessórios eram pouquíssimas coisas os acessórios eram o que era vida elétrico alarme trava elétrica era isso hoje em dia que que é acessório hoje é ter um estepe no pneu do carro é o serviço que vai acontecer um forro do carro daqui a pouco o carro vai vir sem roda e o preço tá exorbitante ou seja a valor do salário não corresponde ao valor da inflação no brasil não corresponde logo as pessoas vão ter que começar a usar o tola ou alguma outra moeda lastreável para poder fazer negócio igual fazem na venezuela ou usa outra moeda porque o real brasileiro não vai ter poder de barganha então nós estamos vendo um preço assim das coisas absurdas aí a pessoa que tinha empresa tinha um meio um seno que no meio na época não existia mas a pessoa que tinha um ltda que fosse seno pj ou um taxista a pessoa comprava um ou qualquer outro carro baratinho por exemplo eu cheguei aqui no celta completo direção hidráulica ar condicionado completo com todos os acessórios eu cheguei a comprar o carro um ano depois que ele foi lançado na localiza o carro tinha 19 mil quilômetros rodado e foi na época acho que foi 18 19 mil reais também não foi caro e com questão de um ano um ano e pouco de salário um bom salário você pagava hoje tenta comprar um carro de 60 mil reais meu irmão divide se a gente for dividir se a gente for dividir aqui vou pegar uma calculadora calculadora só para a gente só para a gente poder fazer uma conta aqui 60 mil reais dividido por 1212 quantas parcelas 49 parcelas um ano praticamente são 12 né então a gente divide isso aqui por 12 quatro anos e praticamente quatro anos e dois meses sem juros os juros a gente sabe que é o dobro do valor vês dois oito anos para pagar um novo um cara eu falo falo as pessoas parecem não acreditar pega o preço da raio não isso aqui meu irmão isso aqui beira a insanidade na minha época a raio lux nova a diesel 4x4 completa top de linha da última geração custava 60 mil reais a raio lux custava três vezes em média o valor do carro popular não era um carro assim super caro hoje é a partir a partir de 200 mil reais a partir de 200 mil reais então um carro como esse jamais uma salariado vai conseguir ter tá entendendo e não é grande coisa raio lux meu irmão não é um carrão não é um salariado é uma lamborghini é apenas uma raio lux cara é um carro que nos estados unidos o pessoal usa comum e assim olha só para você ver o poder aquisitivo indo para o rabo aí eu falo você tem que se preparar você não pode viver dependendo do governo pessoal não que isso que isso você tá ficando louco vamos lá carnaval vai 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 sim cara e aí olha o preço dos apartamentos ó eu tô procurando por apartamento em são paulo com dois quartos eu nem coloquei três quartos aqui porque eu sei que o preço vai subir meu irmão duzentos e setenta mil reais duzentos e vinte mil reais condomínio de mil reais tá entendendo olha só vai ver no preço aqui ó dos apartamentos você fica fica de cara ó olha esse apartamento aqui olha esse apartamento esse apartamento aqui tem cara de custar quatrocentos e setecentos e trinta reais de condomínio setecentos e trinta reais de condomínio quatrocentos e trinta mil reais um apartamento eu olha aqui meu irmão me perdoe se você é o dono desse apartamento estiver me assistindo me perdoe mas o seu apartamento é um lixo por quatrocentos e trinta mil reais o seu apartamento não vale isso então o que que tá acontecendo nós estamos vivenciando uma bolha uma bolha você já viu falar sobre a crise das tulipas aconteceu mais ou menos na povolta turquia suécia a crise a crise das tulipas foi uma bolha que aconteceu alguém teve a brilhante ideia de dizer que tulipa era uma flor é celestial que invocava deuses antigos sei lá os caras inventaram uma mentira tão grande que a tulipa foi subindo de preço aí tulipa custava eu vou dar um exemplo dez moedas de prata aí não que isso tulipa vale muito mais que isso aí doze moedas de prata vinte moedas de prata quarenta moedas de prata foi só subindo o preço das tulipas que apenas uma flor inclusive vou colocar aqui ó flor tulipa só pra você é poder entender essa flor aqui lá na suécia tá tava subindo de preço lá e aí basicamente chegou o estrangeiro ele olhou a cidade toda enfeitada de tulipas e viu as pessoas pagando tulipa com moedas com roupas com sal que naquela época se fazia negócio com com objetos também falou meu irmão peraí peraí vocês tão pagando tulipa por esse por esse preço não é porque tulipa é isso aí falou assim é só apenas a das tulipas porcaria é apenas uma flor e aí quando o cara falou isso parece que a magia o feitiço da cidade foi embora as pessoas se tocaram que a tulipa era apenas uma flor que você podia plantar e o preço da tulipa foi uma avalanche ela foi pra baixo assim do dia pra noite e as pessoas perderam o seu dinheiro por causa da tulipa então você escreve em crise das tulipas pra você poder entender então olha só um apartamento como esse aqui por quatrocentos e trinta mil reais condomínio por setecentos e trinta reais é loucura e nós estamos vivenciando a crise da tulipa e as pessoas parecem aqui ó quatrocentos e vinte e cinco mil olha olha que canguiço eu não tô falando mal do seu apartamento mas meu irmão eu espero que um apartamento próximo eu espero que um apartamento próximo de meio milhão de reais tem pelo menos piscina e olha só o preço das coisas 49 metros quadrados não sério alguém alguém olha pra isso aqui 40 50 metros quadrados ou seja cada metro quadrado esse apartamento é nove mil reais olha o preço que as coisas estão aluguel de apartamento mil e quinhentos reais mil e três reais mais condomínio é o que eu tô falando você não está percebendo você que está me assistindo você está enfrentiçado simplesmente pela carteira de trabalho o governo ele abriu a sua mente fez uma operação cirúrgica tirou o tampão da sua cabeça mexeu no seu cérebro e você olha que mania que eu vou aposentar e não é porra carinha nenhuma meu irmão olha o preço das coisas aí eu falo é tipo assim é um mito que as pessoas acham que no futuro elas vão conquistar alguma coisa aí você viu o cara morando a vida inteira de aluguel aqui que a pessoa faz a pessoa eu vou acabar pegando aqui um um financiar um apartamento que é melhor do que ficar pagando aluguel beleza 30 anos pagando aí se a pessoa precisar mudar por exemplo a pessoa tá morando no nordeste não tem emprego não tem infraestrutura a pessoa descobre que em santa catarina o mesmo serviço ele vai ganhar três mil e quinhentos reais em vez de ganhar mil reais ah pô tá dando apartamento de 30 anos como é que faz agora tá preso então basicamente as pessoas são enfeitiçadas por essa parece que parece o governo financia os youtubers que falam de poupança taxa selic cara é incrível como as pessoas acreditam nessas lorotas e aí olha o preço dos atos dos imóveis noventa e dois metros quadrados esse aqui não vai ter mais bonitinho ó mas setecentos e cinquenta mil cara esse aqui um milhão sessenta não setenta metros quadrados e aí vamos falar de fazenda vamos falar de fazenda né olha só isso aqui ó fazenda em são paulo olha só três milhões e meio mil essa aqui ainda tá barata tá mais barato que o apartamento mas é o que o cara tá vendendo praticamente um terreno né um terreno para poder construir né provavelmente não aguentou bancar o preço da construção problema na minha região o saco de cimento na minha região tá beirando os 40 reais o tijolo do de 15 tá custando por volta dos seus 2 e pouco 2 e 10 2 e 15 a ferragem tá tudo caro tudo tudo que eu faço eu eu por exemplo eu tenho eu tenho duas fazendas e eu tô fazendo a infraestrutura numa fazenda e nessa infraestrutura por exemplo no meu caso aqui do meu lado aqui tem uma piscina que eu tô fazendo essa infraestrutura o preço das coisas é absurdo quando eu faço a nota por exemplo aqui ó essa aqui ó foi a aqui ó esse aqui foi a notinha aqui ó notinha depósito de construção aqui ó ó pra não dizer pra não dizer que eu tô mentindo aqui ó brita zero ok preço unitário da brita zero tá 210 e foi comprado aqui ó 840 reais cimento 40 reais foi comprado aqui ó 600 reais ó pra não dizer que ó debitado ó debitado a notinha aqui ó inclusive tem a notinha da laje que eu comprei aqui tá do canto irmão eu faço apanhado do preço da construção por por mês eu falo com as pessoas pessoas não acredito tô gastando quase 20 20 conto cara de obra pra poder terminar a piscina área gourmet que é uma coisa que eu tô fazendo pra minha família e meu o preço das coisas tá só alavancando só alavancando eu por exemplo na minha primeira fazenda eu fiz um golpão de 200 metros quadrados gastei 80 mil hoje pra fazer o mesmo golpão eu não teria condições porque o preço das coisas subiu hoje o golpão de 200 metros quadrados sairia 200 e tantos mil reais na época saiu 300 e pouco metro quadrado agora quanto que tá então o preço das coisas tá ficando absurdo cara e aí olha fazenda olha ó sítio fazenda 403 mil reais ó fazendinha aqui ó 500 metros quadrados aqui não é fazer casa né 150 mil 930 mil essa aqui ó 1 milhão de reais e olha aqui essa aqui não não vou voltar aqui mas essa aqui ela não me parece uma fazenda grande coisa pra custar 1 milhão de reais não olha eu também eu sei que se eu fosse vender a minha fazenda essa que eu tô morando aqui menos de 2 milhões eu não venderia só que assim o preço tá inflacionado eu tenho certeza disso olha o preço das coisas tá tudo caro aí eu falo dá pra você conquistar alguma coisa com seu salário dá o poder aquisitivo tá aumentando diminuindo meu irmão eu falo uma coisa pra vocês pra quem viveu no passado sabe que uma pessoa que trabalhava de carteira assinada no final da vida dela ela conseguia ter dois imóveis um terreno dois carros hoje a pessoa que tá ganhando salário mínimo ela não conquista nada tudo é prestação a perder de vista e não consegue pagar né e o banco tentando executar aquele carro o tempo todo então preço das coisas subiu demais subiu demais tá por exemplo eu tenho a minha primeira fazenda é uma casa de madeira olha só olha o preço aqui ó olha só para você ver o preço da casa só para fazer só a estrutura tá e muitas vezes vendido na planta a coisa tá ficando caro aí eu falo ó preço dos alimentos vão subir mesmo que acabe hoje diz o professor tudo tá subindo de preço cara as coisas estão subindo de preço os alimentos estão subindo de preço aí eu falo para você que me assiste qual é a única maneira de você mero mortal que simplesmente me assiste de você preservar o seu patrimônio já que inflação é juros babilônico já que o poder aquisitivo seu tá indo para o ralo qual que é a única maneira de você conseguir sobreviver é poupança é tesouro direto é fundos de investimento que que é hein é kitnet eu canso de falar as pessoas se elas tentam aprender não aí eu lanço uma aula dentro do meu conteúdo prêmio não interprete mal o meu o meu conteúdo prêmio que eu ensino há mais de 10 anos eu não falo sobre Bitcoin apenas eu tenho aqui dentro só o como vencer todos aqui ó tem um sumário completo é o marketing de ouro costureira edição de vídeos é você pode trabalhar fora do Brasil marketing motoboy tem os principais modelos de negócios digitais só o como vencer todos a gente fala do mercado físico digital e marketplace o módulo que a gente fala de criptomoeda é uma aula de 140 ou seja 0,79 por cento do meu curso menos de um por cento é sobre criptomoedas só que criptomoedas não é para você ficar multimilionário e imprimindo moeda e a mulher dançando com a bunda e você jogando dinheiro não é isso cara é para você preservar o seu dinheiro é simples assim e aí eu não sei uma aula chamada tudo que você precisa saber mais o meu suporte porque eu disponibilizo meu telefone pessoal para os alunos qualquer aluno meu tem o meu celular a pessoa tem acesso ao meu contato pessoal lá no telegram qualquer aluno meu ao simples tocar de um botão consegue conversar comigo consegue me perguntar consegue eu não estou inacessível para pessoa e aí eu lancei uma aula sobre bitcoin e ethereum e olha que coisa mais maluca que aconteceu olha a coisa mais bizarra que aconteceu olha só já foram 42 avaliações eu lancei essa aula tem mais ou menos uns 18 dias para 20 dias mais ou menos três semanas que eu lancei essa aula para os alunos e olhe bem 42 avaliações e todas elas no número máximo máximo de avaliação o número máximo ou seja você vê que dos alunos que avaliaram essa aula todos deram nota eu novamente vou repetir aquilo que eu falo todas as vezes em todos os meus vídeos que eu falo sobre esse assunto nem jesus agradou a todos eu não espero manter essa nota eu não espero manter essa nota para sempre até porque ter 5 de 5 é um feito impossível é um feito impossível ninguém consegue 100% em nada eu assim tô até lisonjeado de ter 42 alunos que avaliar essa aula com nota máxima agora por que que os alunos avaliaram essa aula com nota máxima eu dou um aulão e disponibilizo o meu contato pessoal para ensinar as pessoas a caminhar com a própria perna então por exemplo no meu caso aqui tá a minha internet ela tá um pouco ruizinha né por fato de morar na roça ela vai atualizar tá a minha internet daqui a pouquinho ela atualiza mas praticamente tá praticamente 42 avaliações positivas a minha internetzinha tá ruim daqui a pouco ela volta aqui esse é um dos pequenos problemas de morar na roça eu por exemplo eu moro isolado no meio do mato o vizinho mais próximo que eu tenho o mais próximo que também tá isolado ele tá 2 km de distância e a galera tá 5 km de distância o que que eu fiz a minha segunda fazenda eu comprei basicamente um terreno imenso e construí em cima de uma montanha onde tem um riacho de um lado tem um córrego do outro totalmente isolado sem ninguém por perto e aí basicamente nessa segunda fazenda eu construí essa casa uma casa totalmente nova eu morava numa casa de madeira e tô fazendo essa área gourmet aí tá atualizando daqui a pouquinho atualiza mas 42 avaliações nota máxima o que que é importante você entender em criptomoedas o que que é importante você entender isso aqui é pra você ficar rico dá pra ficar rico? dá só que não é o seu objetivo seu objetivo meu irmão é o seu objetivo tem que ser o seguinte inflação a inflação não pode te pegar entendeu? eu não sei aqui ó inflação 2022 Brasil vamos ver se a internet vai carregar tá? se a internet carregou a minha aula provavelmente vai carregar também tá? porque a internet minha tá ruimzinha né? mas tá lá né? então basicamente a minha internet tava ruim mas aqui ó inflação 2022 você acha mesmo que é 6%? 7%? sendo que a inflação ó inflação abriu você acha que é 6%? só a inflação de abril ó registrou ó o preço geral dos alimentos 2,48 um mês 2,48 um ano 7% você acredita mesmo? eu não acredito tá? eu não acredito então praticamente o bitcoin ele não se trata de uma coisa que você vai ficar multimilionário não não é isso é o seguinte o cara que vai fazer uma poupança pra comprar uma casa própria o cara que vai comprar um carro a pessoa que busca uma aposentadoria a longo prazo a pessoa que busca sair do Brasil ela tem que colocar o dinheiro dela em alguma coisa que valorize mais do que a inflação absurdamente e é isso que o bitcoin serve é isso e se um dia por obsec vamos supor que um um presidente como o Collor entre e queira confiscar a poupança queira confiscar os dinheiros no banco as pessoas que tiverem em criptomoedas não vão ser impactadas e olha que coisa interessante a moeda ela tá na baixa eu mostrei um vídeo aqui pras pessoas olha o preço do bitcoin em 188 mil tá excelente tá excelente por que que tá excelente? se a gente analisar o bitcoin ele tem altos e baixos a cada seis meses grandes altos e baixos a cada seis meses pequenos altos e baixos a cada três meses então se a gente desenvolveu um modelo de investimento que é o aulão de uma hora o aulão de uma hora que eu ensinei dentro do conteúdo prêmio que eu coloquei o aulão de uma hora por exemplo aqui ó esse aulão aqui de uma hora ó isso aqui são todas as ordens de venda nós fizemos ordens de compra dentro da aula ensinando pras pessoas é basicamente o seguinte é você trabalhar com position e swing trade position trade e swing trade entender onde se posicionar no mercado e onde sair do mercado trabalhando com esse tipo de mercado e aí cada gap dessa cada entonação dessa é 20% de capital imagine você 20% do seu capital de giro sendo multiplicado em 20 dias depois de novo em 20 dias e de novo em 20 dias ou seja em 3 meses você conseguiu um retorno absurdo eu já cheguei a fazer essa conta aqui ó cheguei a fazer essa conta tá olha só vamos supor que a pessoa vamos supor que a pessoa invista a pessoa invista 10 mil reais vou dar um exemplo tá e ela consiga fazer esse gap aqui ó é 20% de lucratividade isso aqui ó é 20% comprou na baixa em 192 que é o que eu faço 190 e vendeu a 230 é mais ou menos até coloquei até coloquei aqui ó no caso 188 até mais do que 20% é 22 mas comprou a 190 vendeu a 230 é 20% de lucro 20% do valor que você foi investir aí você imagina o seguinte o cara lá colocou 10 mil reais ele conseguiu fazer um position trade né pegou que ó esse position trade de 3 meses 4 meses 5 meses que se fosse um ano que fosse um ano tá olha só o que aconteceria com a pessoa a pessoa simplesmente ok ela que investiria 10 mil reais ela teria 17 mil reais na conta ou seja ela teria um retorno de 72% vamos supor que a pessoa fizesse no ano inteiro um position trade no ano inteiro a pessoa só fizesse 3 position trade só 3 position a pessoa se ela fosse investir uma única vez no ano ela poderia fazer um long trade que daria 100% mas no ano inteiro a pessoa feito 3 position 72% aí eu falo pros meus alunos o seguinte se em apenas 4 meses você consegue fazer 3 swing trade ou 3 position trade imagina em um ano mexendo com Solana Cardano mexendo com XRP com Ethereum com Bitcoin imagina onde tiver fácil de se lastrear você investe o ideal é o Bitcoin sem sombra de dúvidas sem sombra de dúvidas e aí sempre analisando o mercado aí você imagina multiplica 3x3 9 e aí você vê se o cara conseguir fazer um position meu irmão um ano um ano nós estamos falando de um ano um ano o cara ele não vai fazer day trade ele não vai ficar o dia inteiro tomando Red Bull tomando Monster escutando música das Paquita e ficar fazendo operação não é isso o position trade você olha pro mercado cria uma ordem de compra na baixa é simples espera a ordem da alta executou a ordem de compra na baixa ok espera a alta cria uma ordem de venda na alta espera a ordem de venda e vai fazendo isso olha lá olha o lucro agora imagina só o cara que injeta no meu caso não estou falando que é o seu caso mas você pode chegar nesse caso você pode chegar nesse caso você pode chegar nesse caso mas imagina só o cara que entende de position trade imagina o cara que tem a sabedoria como é que ele consegue multiplicar o dinheiro é o que eu falo aqui as pessoas parecem não entender as pessoas parecem não entender aí você pode pegar assim o pior investidor de todos o pior vamos lá mil reais vamos colocar aqui mil reais o pior investidor de todos ele vai ter um lucro ok ó ele vai ter um lucro de vamos colocar vamos colocar aqui de três e meio por cento vamos colocar quatro por cento quatro por cento ao mês o bitcoin tranquilamente cobre isso tranquilamente tá olha só e o cara faz isso aqui ó ao longo de quatro anos vamos colocar doze mais doze vinte e quatro mais doze trinta e seis mais doze quarenta e oito ao longo de quarenta e oito meses o cara que investiu mil reais olha só com apenas mil reais o cara consegue fazer seis mil e tantos reais eu quero eu quero ver a poupança me entregar esse valor a taxa selic fundos de investimento fundos de investimento imobiliário ô meu irmão você bota cem mil reais na poupança ela te devolve seiscentos e cinquenta reais você tá entendendo você as pessoas tão largando o emprego largando o emprego por causa de cinquenta mil reais em bitcoin porque o cara que investe cinquenta mil reais em bitcoin ok ele faz o position dele ele não é besta ele não vai trabalhar com d3 ninguém é louco de fazer isso ele vai fazer o position dele e basicamente ao longo de um ano o cara fazendo seis position trade né que é o basicamente o cara já tem ó o cara vive disso que se explodam o resto meu irmão tchau e benção aí eu falo as pessoas não que isso meu irmão que isso as pessoas diante é como diz o profeta Isaías é como diz o profeta Jeremias e João Batista diante dos seus olhos você não vê escutando com os ouvidos você não escuta porque são cegos 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 perante ao sistema adianta falar o pessoal gosta de cegado gosta de chegar no boteco abrir aquela cerveja horrorosa batizada vendida clandestinamente no solto da casa de alguém toma aquela cerveja a gente sabe que a Heine que vendida por exemplo vendida em 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 boteco não é original dor de cabeça com a galera no dia seguinte o cara a vida tá ruim a vida tá ruim é continua reclama mesmo mas a solução não lhe é apresentada e o preço das coisas subindo aí eu falo pras pessoas cada position que a pessoa faz por exemplo somente somente com o valor do bitcoin de agora 188 e com a venda de 230 que é basicamente como eu eu estou investindo 22% de valorização o cara que investe 200 mil reais ok vou colocar aqui ele no meu caso aqui foi 190 tá não vou eu coloquei eu comprei uma ordem de 192 e várias ordens de 190 vou colocar 190 aqui pra ficar mais ó 21% vamos colocar aqui 20% 20% tá 20% de 200 mil 40 mil reais isso é feito mais ou menos no período de 20 dias às vezes 30 40 dias mas é um position trade eu não tô ali como torcedor eu já sei eu entendo o modelo as pessoas parecem não acreditar e aí meu irmão nós estamos vivendo esse ano né uma bolha imobiliária uma bolha de alto valor que é basicamente a crise das tulips por isso robert olha só aqui o azar aqui ok vou deixar isso bem claro aqui alerta olha só vou colocar aqui bitcoin só porque eu tenho certeza que ele deu a a notícia aqui ó olha só só pra você falar eu já dei essa notícia aqui olha só vê se você entendeu a maior crise está por vir os governos evidentemente inclusive eu tenho eu tenho pra trazer pra você uma notícia que a argentina criou uma lei agora tem mais ou menos dois dias que vai confiscar o dinheiro do lucro das pessoas por exemplo pingou dinheiro na sua conta vocês já pagam imposto de renda já vai cair imposto em cima dos caras pois é eu falo as pessoas não entendem é o cara o robert casaco ele fala o seguinte pra você se proteger da inflação que é um imposto maligno só tem duas maneiras ouro ou bitcoin se você levar uma barra de ouro pra sua casa eu não dou 24 horas pros caras te roubarem então mais em conta sai o bitcoin mesmo a gente fala a gente faz sinal de fumaça as pessoas não querem acreditar aí depois passa 4, 5 anos igual aconteceu aqui ó igual aconteceu aqui passa 4, 5 anos os caras acreditam ó Daniel Fada olha só que coisa interessante ó vamos lá aí passa 4, 5, 6 anos tem um cara com 60, 70 milhões de dólares o cara ó esse cara aqui ganhava um salário ou dois salários mínimos a casa do Daniel Fraga pra quem não sabe não era uma casa de luxo o cara praticamente não tinha tanto dinheiro você vê a casa do Daniel Fraga uma casa simplíssima o cara não é um cara ostentação rico e ele falou ó 6 anos atrás compra bitcoin eu tô falando escute bem o que eu vou lhe falar eu já avisei sobre bitcoin no meu canal já tem mais ou menos uns 4 anos eu já tô falando pras pessoas comprar bitcoin desde que o bitcoin era 50 mil escuta bem você que você que tá me acompanhando aqui nesse canal você que me acompanha a longa data você que tá me assistindo aqui você é testemunha quantas vezes que eu tô falando assim meu irmão invista corra atrás pra você aprender sobre bitcoin o bitcoin tava 50 mil e eu tava cantando essa pedra o bitcoin agora o bitcoin agora a baixa do bitcoin é 188 quem me escutou naquela época multiplicou o dinheiro quase 4 vezes e o bitcoin ele tem chances absurdas de bater 1, 2 milhões de dólares e os caras não que isso gordito é meu irmão até chegar o momento que você vai falar assim putz o cara tinha razão e eu não escutei então olha só o Daniel Fraga ele vendeu no caso dele tá no caso dele ele foi processado pelo governo teve uma série de coisas que pra ele proteger o patrimônio dele pra não ser confiscado ele praticamente vendeu os seus bens vendeu os seus bens e comprou em bitcoin e aí o bitcoin na época era 60 reais 70 reais e passou pra 200 mil meu irmão o cara a carteira do Daniel Fraga foi movimentada ela tinha 55 70 milhões isso há 2 anos atrás quando o bitcoin tava 80 mil tava 55 60 milhões de dólares o Daniel Fraga cara você acha que o cara sumiu? não o cara tá vivo tá morando lá acho que em Singapura se não me falha a memória e agora deve estar com provavelmente agora deve estar com 100 milhões de dólares americanos em criptomoedas se não for esse valor é pelo menos alguns milhões lançados aí é pois é e aí é o que eu falo as pessoas não elas confiam no governo acreditando que o governo vai pagar que a inflação não vai corruir o salário e não sei o que meu irmão olha o preço das coisas olha o preço das coisas não é surreal que mais que você precisa pra entender que o seu poder aquisitivo tá indo pro ralo nós estamos entrando na quarta revolução industrial onde não vai ter emprego pra todo mundo os ricos já são ricos os multimilionários já são milionários as pessoas vão ficar sem emprego o preço dos alimentos vão subir isso vai gerar um conflito vai gerar um caos e quando gerar esse caos vai vir uma baita de uma ordem regaçando com tudo e aí eu falo se prepare e a única liberdade que existe é a financeira porque meu irmão você não pode sair pelado na rua você não pode falar o que você bem entende a gente tenta falar alguma coisa desses poderosos aí da STF fala alguma coisa então você não é livre a única liberdade que você tem é financeira que possibilita que você more algum canto invista algum canto é o que eu vim falando as pessoas parecem não acreditar quando eu dou uma aula dessa que eu dou um aulão de uma hora ensinando quando eu dou um aulão uma hora uma hora ensinando né as pessoas você vê a avaliação nota máxima por quê? porque a mente da pessoa expande porra eu não aprendi isso nas escolas pois é a gente canta canta desenha salta sinal de fumaça as pessoas não acreditam as pessoas não acreditam é o que que o que que é o bonitinho é o beautiful people é ver a Natália Domi Poupe falando de tesouro direto com aquela colher com um buraquinho aquilo ali é bonito campeão aquilo ali é como se fosse os anjos tocando corneta ai essa mulher sabe o que faz é ver uns caras aqui investindo ai esses caras são bons ai meu irmão você tá pegando uns caras que tudo bem eles são ricos eles sabem só que assim eles não são como você campeão eles não vieram da sarjeta não ficavam comendo miojo com salsicha eu sei que você comia miojo e come miojo com salsicha eu comia miojo com salsicha sempre doente quando a gente fala o povo não então tá explicado por isso eu digo e vou repetir pra cada um que tá me assistindo aqui a importância de você saber gerir o seu dinheiro é muito importante você saber gerir o seu dinheiro você saber destinar o seu dinheiro da maneira correta antes que cada vez mais seu salário vale mais nada ai eu falo as pessoas não que isso meu irmão pensa um pouco o cara que ganha quatro mil reais quando chegar no ano seguinte o reajuste do salário dele é o reajuste da inflação cinco seis por cento só que a inflação foi dezesseis sete então o cara já perdeu dez por cento do salário dele então o cara que ganha quatro mil que conseguia pagar a b c o d no ano seguinte ele perdeu dez por cento quatrocentos reais já perdeu então ele não vai conseguir comprar em três anos o salário do cara de quatro mil virou dois mil novecentos reais três mil quinhentos reais não três mil quinhentos desculpa três mil e dezcentos reais em dez anos o salário de quatro mil virou dois mil em quinze anos já era eu falo pras pessoas as pessoas não entendem a gente canta explica pra assinar de fumaça as pessoas não entendem e isso é o que tá rolando agora por isso eu sempre vou defender aqui todo tipo de liberdade econômica onde o governo não consegue destruir não consegue confiscar a menos que você queira e aí eu falo o imposto que a pessoa paga sobre bitcoin no máximo estourando é vinte por cento se você não eu não sei se vai dar de primeira mas ó imposto bitcoin no máximo é vinte por cento não chega a ser uma coisa absurda né o bitcoin é um valor que você paga bem pouco bem pouco tá você entra numa se você for MEI você paga seis por cento de imposto acho que é seis ou cinco por cento e se você for pessoa física você paga acho que é vinte por cento que é o imposto de investimentos tabelado e isso se você exceder um valor acima que tem que ter um valor mínimo pra você pagar então é o que eu falo não é caro cara não é caro caro é isso aqui ó isso que é caro é a gente fala isso que é caro então assim eu espero que no vídeo de hoje você tenha clareado a sua mente tenha ampliado a sua mente tenha entendido que o mundo está mudando você tá vendo essa bolha inflatória preços exorbitantes e o poder aquisitivo lá embaixo quando chegar o momento que todo mundo quebrar porque ninguém vai comprar e o mercado só vai subir é um mercado cego infelizmente você tem que estar preparado essa é a minha filosofia é a filosofia que eu vivo a filosofia que a minha família vive e a filosofia que eu estou ensinando pra vocês aqui tá bom? vou ficar por aqui sou o Alberto Voltos espero que você tenha entendido fique na paz